Brota, brota, é mais uma do Fluxos de Rua, carai Pique Mandelão Primeiro dia de namoro, já dormi na casa dela Era o mal raco maneiro lá dentro da favela Ela geme no altão, os vizinhos ficam assustados O vizinho batendo na porta e ela batendo com a bunda no saco Bate, 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 vai batendo com a bunda no saco Bate, 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 vai batendo com a bunda no saco Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Bapu, babapu, babapu, bate, 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 bate a buceta no saco Vabapu, babapu, babapu, bate a buceta no saco Vabapu, babapu, babapu, bate a buceta no saco Vabapu, babapu, 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 babapu É o, é o, é o, é o DJ Caio, é Chama aqui, chama Primeiro dia de namoro, já dormi na casa dela Era um barraco maneiro lá dentro da favela Ela geme no altão, os vizinhos ficam assustados O vizinho batendo na porta e ela batendo com a bunda no saco Bate, 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 vai batendo com a bunda no saco Bate, 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 vai batendo com a bunda no saco Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Babapu, babapu, babapu Bate, 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 bate a buceta no saco Babapu, babapu, babapu Bate a buceta no saco Babapu, babapu, babapu Bate a buceta no saco É o, é o, é o, é o DJ Caio, é Chama aqui, chama MAAH